Vem com o chefão da bregadeira, é original E toda louca, ela vem com pouca roupa E foi descendo sem limite, subiu parou na minha boca E toda louca, eu mal cheguei, ela já me pegou E no escuro ninguém viu, eu chamando com você Nosso santo não bateu, deu PT Como é que não apaixona, se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona, e o beijo saliente que ela deu Como é que não apaixona, se ela é porra louca que nem eu Que nem eu, como é que não apaixona, e o beijo saliente que ela deu Que ela deu, que ela deu Vem com o chefão da bregadeira E aí MC Summer, é o bonde, é o bonde do velho rapaz Tá de brincadeira, vou sou Toda louca, ela vem com pouca roupa Foi descendo sem limite, subiu parou na minha boca Toda louca, eu mal cheguei, ela já me pegou No escuro ninguém viu, eu chamando com você Nosso santo não bateu, deu PT Como é que não apaixona, se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona, no beijo saliente que ela deu, que ela deu Como é que não apaixona, se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona, no beijo saliente que ela deu, que ela deu A brega chate original, e aí MC Summer, é o bonde do velho rapaz Como é que não apaixona, se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona, no beijo saliente que ela deu, que nem eu Como é que não apaixona, se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona, no beijo saliente que ela deu, que ela deu Valeu MC Summer, é o bonde do velho rapaz